A Palavra de Deus, Palavra de Vida, hoje dia 26 de fevereiro, aqui em frente à Casa Paroquial da Paróquia Nossa Senhora dos Abogantes Magalhães Laguna, o seminarista Jonathan hoje faz esta gravação para mim e estamos aqui diante do Pé de Oliveira e traz a lembrança das nossas origens cristãs, bíblicas, judaicas nós temos a graça de acompanhar a Palavra de Deus, hoje dia 26, aniversaria da minha querida sobrinha Bianca hoje ela está diretora na Escola Estadual em Armazém, na cidade amiga de Armazém, na principal escola estadual de lá e nós queremos, eu quero, na pessoa da Bianca, cumprimentar todos os aniversariantes deste mês como ontem meu sobrinho Jefferson e assim tantos aniversariantes e a Palavra de Deus para hoje, neste sábado, quando eu tenho a graça de ir na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo de Armazém batizar o meu sobrinho neto, filho da Jéssica e do Marcos, irmão do Henrique que vai receber o nome de meu saudoso pai Valentim com muita alegria, hoje presido a Santa Missa às 18 horas em seguida o batizado do Valentim na paróquia, na matriz da paróquia de Armazém o Evangelho que a Igreja nos propõe para hoje, segundo Marcos, no capítulo 11 traziam crianças para que Jesus as tocasse mas os livros as repreendiam vendo isso, Jesus se aborreceu e disse deixai vir a mim as crianças, não as proibais porque o reino de Deus é dos que são como elas em verdade eu vos digo quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele ele abraçava as crianças e as abençoava impondo-lhes as mãos palavra da salvação, glória a vós Senhor Jesus acolhe e abençoa as crianças e as apresenta como modelo de quem aceita pertencer ao reino de Deus é com este espírito de um Deus acolhedor que nos quer humildes que nos quer com a bondade com a candura com a inocência das crianças que nos quer que nos tratemos como irmãos como semelhantes como filhos do mesmo pai herdeiros do mesmo céu nascidos do mesmo amor é com este espírito que nós recebemos a bênção de Deus que Deus afaste de todos os que vão brincar o carnaval ou se divertir pelo carnaval todo o mal toda a violência todo o vício todo o pecado e comecemos firmes na próxima quarta-feira de cinzas a vivência de mais uma quaresma deste Deus amor que se entrega a nós na intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes de São José da bem-aventurada Albertina dos anjos e santos de nossa devoção recebamos e vivamos com as bênçãos do Pai do Filho e do Espírito Santo amém eis-me aqui Senhor amém